Como que foi a corrida pra você, esse pódio, tá feliz pra subir no pódio, ganhar um troféu novamente? Como que é a sensação? Eu tô muito feliz, foi bem disputada essa corrida. Eu fiquei buscando bastante com o Cerciari, com o João Facinelli, com o Matheus. Aí eu consegui passar o Cerciari na última volta, na reta, peguei o VAC e passei. Aí eu pensei que eu tinha ficado em sexto, só que o Braille tomou penalização, aí eu fiquei em quinto, tô bastante feliz. E o que você espera aí pra próxima etapa, quer voltar pro pódio? Eu quero voltar pro pódio, ficar em primeiro, segundo, terceiro e melhorar, evolui bastante o meu tempo também. Tô bastante feliz e eu queria agradecer ao meu pai que me ajudou bastante nos treinos. E aí, Raul? Tá feliz com o resultado, um troféu, vai satisfeito pra casa depois desse pódio? Como que foi pra você aí a corrida? Eu vou satisfeito pra casa, tô muito contente e vou feliz pra casa, né? Foi bem difícil na corrida, porque eu larguei em oitavo e fui buscando. Eu tentei, eu consegui ficar junto com o pelotão, fui buscando, fui buscando. Aí eu consegui pegar, eu cheguei em quarto lugar, aí me pegaram na última volta, todo mundo me passou. E eu vim aqui na última curva, na vitória, vim a milhão, peguei todo mundo, subi no vácuo de todo mundo e consegui passar aqui na última volta. E vou voltar feliz pra casa. Quero agradecer muito ao meu pai, minha mãe e à minha equipe, Circiari. Me ajudou muito. E aí, João? Como que foi aí a corrida pra você? É o terceiro lugar, a briga ali na frente e... Mas pontua aí pelo campeonato, né? Como que você sai depois da corrida? É, tô muito triste, porque eu não consegui ficar na frente, mas tô feliz, porque pelo menos eu consegui uma vaga no pódio. Um dos... o terceiro lugar mais alto do pódio. Tô muito feliz, ainda mais com o meu dedo machucado, porque nos classificatórios rolou... Eu caí, então eu machuquei meu dedo e hoje corri e consegui um terceiro lugar lutando. Essa queda aí nos treinos, o dedo machucado te atrapalhou? Você acha pra fazer tempo, pra se adaptar ao calor, ao fim de semana? Eu acho que atrapalhou, mas... Pelo menos eu consegui fazer uma boa corrida, desenvolver, pra na próxima vez que eu cair e machucar, eu já sei como é que eu faço, já sei minhas estratégias, já acelero, já freno mais dentro. E vamos que vamos pra Curitiba, mais uma etapa e ganhar. Dessa vez em primeiro. Primeiro! E aí, Salo? Tá estreando numa competição, numa moto, na Junior Cup e já conseguiu um segundo lugar. Como que você tá se sentindo aí? Eu tô muito feliz e eu tenho que agradecer muito a Deus por me guardar nessa corrida, porque poderia acontecer de eu cair, mas não cair. E eu também, eu tô feliz pelos outros pilotos que conseguiram uma posição boa. Eu tô feliz por todos. Como que foi a experiência aí no fim de semana? Deu pra aprender bastante? Conhecer o traçado? Como que foi? Conta aí pra gente. Ah, eu bem no comecinho, eu comecei a errar. Mas aí eu fui acertando pedaço por pedaço pra me acertar. Aí foi nessa que eu comecei a virar tempo. E agora, como eu larguei bem, aí eu consegui o segundo lugar. E aí, Pedrinho? Nada como uma corrida após a outra, né? Você que na última etapa tava triste com o desempenho, o resultado, e agora tá aí felizão. Primeiro lugar. Como que você tá se sentindo? Olha, eu tô muito feliz, não tenho o que falar. Eu tenho a agradecer a todo mundo, meus pais, meu treinador, meus apoiadores. Meu apoiador Sport Riders, meu treinador Cajuru. Só tenho a agradecer. E na próxima etapa, treinar, evoluir pra tentar ganhar de novo. Me conta aí, como que foi um pouco essa corrida aí, o calor, as disputas ali na frente com o Brian, com o pessoal. Foi um fim de semana muito equilibrado, cada um liderando um treino. Como que você avalia aí toda essa etapa? Bom, nessa corrida, na largada, o Brian saiu na frente, eu peguei o vácuo dele e passei. A gente ficou brigando no meio da corrida, eu consegui passar ele, abrir e conseguir ganhar.